Agora o assunto é a saúde. Você já deve ter ouvido falar sobre pré-eclâmpsia. E se não ouviu, com certeza conhece alguma história que envolveu esse problema. É o aumento da hipertensão arterial durante a gestação, responsável por quase 15% das mortes maternas no Brasil. Por isso vamos falar da prevenção. A médica de ecologista é a nossa, a convidada é a nossa. E a gente vai começar a perguntar o que é exatamente pré-eclâmpsia. Como eu falei, a gente até sabe falar de algum problema relacionado a esse tema, mas não sabe exatamente o que é. Muito obrigada por ter vindo. Boa tarde. Obrigada pelo convite, Fabiana. Bom, a pré-eclâmpsia como conceito é hipertensão na gestação. É uma hipertensão que acontece normalmente a partir da 20ª semana de gestação. Tomado, claro, algumas situações de exceção, como os gemelares, né? Mas é uma das principais causas, como você mesmo comentou, de maior mortalidade, a gente também sabe de sangramento, sangramento no momento do parto e as infecções. Então, quando a gente ouve, né? Eu só ouvi falar de pré-eclâmpsia quando já teve um problema, um parto prematuro, né? Que levou até em risco a vida da mãe e da própria criança. Não é necessariamente isso. Não tem esse risco tão elevado. Só o simples fato de aumentar a pressão já pode se considerar pré-eclâmpsia? Não. A gente tem, assim, Fabiana, uma classificação das hipertensões da gestação que se dividem em mulheres que já iniciam o pré-natal hipertensas, que são as hipertensas crônicas, as mulheres que desenvolvem hipertensão no final da gestação que não são pré-eclâmpsia, que são hipertensas transitórias e a pré-eclâmpsia por si só. A pré-eclâmpsia, ou a gravidade dela, é porque a fisiopatologia causa da pré-eclâmpsia é uma alteração imunológica, é uma má adaptação materna. Então, no momento que o bebê necessita maior aporte sanguíneo, começa a haver um aumento quando a pressão arterial dá para compensar essa má circulação. Começa a haver deflamento com a festa de reflexo. Então, a gente tem bebês que acabam não crescendo, normalmente, acaba sendo uma hipóxia crônica e, por muitas vezes, a gente tem que interromper essa gestação em função do feto. Então, trazendo, assim, a prematuridade, né? E se não interrompe, se não há interrupção do feto, muitas vezes, a própria pretensão pode causar tensões e perseguir o sangramento, desde o sangramento no sistema nervoso central, como o descolamento da placenta, com sangramentos importantíssimos, levando, inclusive, ao óbito da mãe, né? Então, o diagnóstico precoce de mulheres que têm risco de fazer pré-eclampsia para agitantar, fazer a vitória, fazer a prevenção, o diagnóstico precoce ao longo do pré-natal, que é o pré-natal bem acompanhado, mulheres que sejam acompanhadas, que sejam acompanhadas por colegas, né? Os metodologistas que têm conhecimento da patologia. É bastante importante, né? Para tentar melhorar esse desfecho, né? Que o nascimento, ele seja muito próximo ao termo, então, para a gente diminuir a mortalidade fetal, e que também a gente preserve a mãe para diminuir a mortalidade materna. Quando você fala de mulheres de risco, quem são essas mulheres, né? Quem que tem mais risco de ter esse problema com a pressão arterial? Isso é bem importante, né? A gente hoje tem uma média de idade materna maior. As mulheres hoje estudam, trabalham, e acabam deixando a maternidade como um segundo momento de vida. Então, a partir dos 35 anos, são consideradas de risco, mulheres mais velhas. Em contrapartida, mulheres muito jovens, com menos de 16 anos também, são de risco. Obesidade, nós temos um risco. A mulher que já são pertença, já são pertença, são crônes e sempre, a chance de desenvolver a inclusão, além de todos os casos, e, perdão, além de todos os casos, e, perdão, a lei não, crône, são, fazer uma crône, fazer uma super ajuntada, super ajuntada, e ainda temos as mulheres que tiveram histórico familiar de pré-eclâmese. Então, esse histórico familiar é muito estudado. A gente sabe que existe um componente familiar nessa fisiopatologia. Nos dando, assim, nos oportunizando, em tentar identificar esses fatores de risco e trabalhar com a prevenção da pré-eclâmese. Tá, vamos falar bastante de prevenção ainda, mas já tem algumas perguntas aqui. Vou chamar a sua participação também, 984052073. Aqui, vamos ver, deixa eu ver se eu acho o nome dela. Opa, agora fugiu tudo. Vamos ver a pessoa que está participando com a gente, que não se identificou, a Daniela. A Daniela participando com a gente, ela fala, Oi, Fábio. Oi, Daniela, obrigada pela participação. Tive início de pré-eclâmese na minha gestação. Hoje, estou com a medicação, ela ganha muita engravidade novamente, mas tem quase um sucesso. Quais as indicações? Muito bem. Muito bem. Se a Daniela, se a Daniela ter de novo, se a Daniela ter de novo, se a você ter de novo, depois de pré-eclâmese, numa próxima gestação, ela deve conversar com o seu médico e já no momento que ela identificar a gestação, já programar o início de uma medicação que a gente chama de ácido acetil-salicílico, que é o AS, a gente usa numa quantidade apropriada para cada mulher. E o uso de cálcio se há uma ingestão baixa nessa mulher. Então, a associação dessas duas medicações parece que melhora o desfecho nessa próxima gravidez, diminui a chance da evolução para uma pré-eclâmpsia. Mas é possível? A Daniela pode gravar novamente? É possível, com bom acompanhamento, sim, é possível. Tá, tá certo. A Zélia está participando com a gente, tem bastante gente digitando aqui ainda. Mande sua pergunta também, que a doutora Ticena está aqui para responder para a gente. Quais são os sintomas, doutora? A pré-eclâmpsia, ela é uma doença que muitas vezes cursa sem nenhum tipo de sintomatologia, o que nos causa bastante temor. Claro que em situações de mais gravidade, então quando a mulher começa a ter realmente aumento dos níveis pressóricos, e só para definir, a pressão na gestação ela pode ir até 140 por 90, 14 por 9. Além disso, já é considerada hipertensão. E a mulher pode ter muito bem uma pressão mais alta sem ter sintomatologia. Mas de modo geral, dor de cabeça, então uma cefaleia, alteração visual, né, enxergar ou pontos pretos ou pontos brilhantes, dor na região epigástrica, que muitas vezes ela refere para o lado direito, que é uma alteração, uma distensão da circulação do fígado, e isso pode também ser um sintoma de aumento da pressão, e aumenta outra situação que é a eclâmpsia. Eclâmpsia é a convulsão relacionada à pressão alta na gravidez. Então a pré-eclâmpsia é a hipertensão, a eclâmpsia é a convulsão, onde você já tem então uma alteração do sistema nervoso central do cérebro. Tá certo, mas a gente vai falar bastante de prevenção ainda, esclarecer suas dúvidas aí em casa, 98405 2073 é o número do nosso WhatsApp. Doutora Taciana vai continuar aqui com a gente, daqui a pouco a gente volta, não sai daí.